Estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. Os familiares e amigos do advogado Wilson Justo se dizem aliviados por conta da condenação do delegado Gustavo Sotero a 30 anos e 2 meses de prisão. Isso pelo assassinato de Wilson. Além dessa condenação, Gustavo Sotero também perdeu o cargo de delegado de Polícia Civil. Foram três dias de julgamento. Um período marcado por intensas discussões entre defesa e acusação. A sentença foi lida logo no início da noite de sexta-feira pelo juiz Celso de Souza Paula, da primeira vara do Tribunal do Júri. Agora torna definitiva a pena de 30 anos e 2 meses de prisão, que a declaração foi inicialmente fechada, já que a pena imposta não permite o cumprimento mais grande. No total, 30 anos e 2 meses de prisão em regime fechado para Gustavo de Castro Sotero. A somatória das penas, em virtude do modo como o crime foi praticado, foi necessário a somatória das penas, já que eram quatro vítimas. Então deu essa quantidade de pena no final. Foi um resultado esperado, a decisão em todos os seus aspectos, ela foi justa, tanto que o Ministério Público abriu mão do prazo recursal, por entender que tanta dosimetria como o julgamento de mérito pelo Conselho de Sentença foi um julgamento justo. O crime foi em novembro de 2017, dentro de uma casa de show. Ao se envolver em uma briga por ciúmes, o advogado Wilson Justo Filho foi baleado pelo policial e morreu. Outras três pessoas também foram atingidas por tiros disparados pelo delegado. A OAB seccional Amazonas se mostrou satisfeita com o veredito. Nós sempre entendemos isso, que não havia legítima defesa, porque a agressão, houve uma agressão por parte da vítima, depois cessou a agressão, quando cessou a agressão, o acusado vai atrás da vítima e disfere três tiros na vítima, e ocasionando mais dois disparos, ocasionando nas vítimas não fatais, como no caso do Yuri e no caso do senhor Maurício. O resultado trouxe alívio aos familiares de Wilson Justo, que após a leitura da sentença, emocionados se abraçavam. Eu acho que a justiça foi feita, ele foi condenado, mas eu acho que a condenação ficou aquém do que realmente ele merecia. No parecer do júri, Gustavo Sotero não cometeu crime de tentativa de homicídio contra Fabiola Rodrigues e Yuri José Paz. Considerou a senhora apenas como lesão corporal. Por outro lado, o caso envolvendo Maurício Carvalho Rocha foi considerado tentativa de homicídio pelo tribunal do júri. A defesa dele informou que vai recorrer da decisão da justiça. Haverá um recurso, onde nós vamos discutir pena e talvez uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porque duas lesões foram desclassificadas para lesões corporais, a do Yuri e a da Fabiola, e manteve-se a tentativa de homicídio para o Yuri, para o Maurício. Então, é uma nulidade, decisão manifestamente contrária à prova dos autos e o quanto de pena está exacerbado. Aí um caso de grande repercussão aqui na nossa cidade, né? Mas agora a gente muda de assunto para falar do aumento no preço da carne, que, olha, já é sentido pelos consumidores amazonenses. O motivo? As exportações para a China impulsionadas pelo dólar em alta. Eu fui à feira conferir o preço da carne, vamos ver? Carne na mesa é item de luxo. Comprar o produto agora só mesmo com um orçamento muito bem organizado, e o preço em alta deixa os consumidores insatisfeitos. Vai ficar difícil. Já estava difícil, ficou pior. O gosto mais salgado da carne, por conta da alta no preço, de até mais 5 reais no quilo, se deve às exportações, principalmente para a China, país que paga até 15% mais caro pelo quilo do produto. E, olha, isso tem refletido diretamente no bolso dos consumidores aqui no Brasil. Para vender, o jeito é negociar e oferecer facilidades de pagamento, como vendas parceladas no cartão de crédito na feira. O jeito é aceitar cartão. Dá o jeito brasileiro também de concorrer com o supermercado, né? Vende mais no cartão? Vendo mais no cartão no final de semana, né? A gente parcela também, conversa com o freguês, negocia. A gente quer ganhar o freguês. Nessa feira, o filé e a picanha saltaram de 30 para 35 reais o quilo. A alcatra e a maminha, de 24 para 27 reais. Em açougues e supermercados, o valor pode ser ainda maior. Aí, para quem tem restaurante como a Fátima, ficou mais difícil levar carne de primeira à mesa dos clientes. Eu, como tenho restaurante e a minha irmã, a gente está tendo dificuldade para trabalhar na carne, né? A carne de primeira, ela aumentou muito, né? Então, o que dá para trabalhar, a gente começa a trabalhar com a carne de segunda, para tentar balancear até a situação melhorar. A tendência é de que o valor da carne continue em alta pelos próximos meses. E até quem gosta de comer aquele churrasquinho no espeto, vai ter que desembolsar um pouco mais. O espetinho, ele está saindo por 3 reais com farofa e 7 completo. Tá mais caro? Tá mais caro. Comer churrasquinho, agora é algo de luxo? É, é verdade. Vamos agora saber como é que está o preço da carne lá no município de Tefé com o Sebastião Sousa. Muito bom dia, Sebastião! E aqui no município de Tefé, no mercado municipal, a carne está variando entre 2 reais a 5 reais. Por exemplo, há um mês e meio, o bife era 15 reais, agora está 17 reais. O coxão mole era 23 reais, agora 27 reais. E aquela carne molinha também, que é o famoso patinho, né? Era 23 reais, agora é 27 reais. Então, varia nesses preços a carne aqui no município de Tefé. Voltamos com você ao estúdio! Muito obrigada pelas suas informações, Sebastião. Agora eu vou para Manacapuru para saber como é que estão esses preços por lá. Com o Marcelo Bezerra. Bom dia, Marcelo! Mariana, nós estamos aqui na Feira da Liberdade, na cidade de Manacapuru, realmente para saber o preço da carne. Com a exportação para a China e o aumento do dólar, tem afetado tanto daqui, da cidade de Manacapuru, como os proprietários de açougue. Afetou demais, demais. Até para nós e para o consumidor, que não tem condições de vender mais, do preço que está. O que vocês têm feito para tentar chamar a atenção do consumidor? Eu espero os clientes, porque não tem cliente, nem o cliente vem mais na feira. Não está vindo mais na feira. Hoje a carne está de quanto? A carne de cor está 15 reais e a carne limpa está 28. E antes? É 23 e a outra 13. O Amazonas praticamente é pouca criação para abate, né? Mas é criação leiteira. E o gado, que é praticamente abatido em Manacapuru, vem tanto do Baixo Amazonas, né? Já está difícil lá, imagina aqui, né? É, a gente que compra, acha caro. E o consumidor que vem comprar retalho, de quilozinho, muito mais. Aumentou um pouquinho a compra da carne? O seu bolso pesou um pouco? Claro que pesou. Por quê? Porque estão vendendo muito para fora e não tem mais para nós aqui. Realmente os consumidores daqui de Manacapuru sentiram no bolso, né? O aumento da carne do Brasil que foi exportado para a Ásia. E ficou difícil para fazer aquele churrasco final de semana, né Mariana? É isso aí Marcelo, pesa no bolso mesmo, com certeza. E com o aumento no preço da carne, o amazonense tem como opção o pescado. Vamos agora ao vivo com a repórter Samara Maciel, para saber como estão os preços do peixe aí na feira. Samara, muito bom dia para você. Bom dia Mariana, bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Olha, a carne ela realmente está com o preço um pouquinho alto, mas olha, o bolso do consumidor amazonense não vai chorar com o preço do peixe. Olha, aqui na feira da Manaus Moderno o que não falta é opção. Tem preço de tudo que é jeito, tamanho, tudo que é preço. Aqui tem tambaques de 30, 40, 50 reais. E na banca aqui do seu Edmar o preço ele está bem acessível. O quilo do Pirarucu ele está 12 reais. Seu Edmar, bom dia. O preço aqui do Pirarucu ele está no preço Black Friday ainda? Preço especial para o consumidor 12 reais. 12 reais, fácil de levar para casa. Então pode ficar sem Pirarucu esse vigiando? Não, a melhor qualidade de peixe que tem no país é aqui na Amazônia. É o Pirarucu original. Tá ok, seu Edmar, muito obrigada. Olha, você aí de casa que vai comprar o peixe, o peixe fingeando, tem que ficar atento aí onde você vai comprar, de quem você vai comprar. Porque olha, ontem a Polícia Ambiental eles fizeram uma apreensão de uma tonelada de Pirarucu ilegal lá na feira da Panaí, na zona sul de Manaus. Então tem que ficar atento aí porque tem um período de defesa do Pirarucu que é até março de 2020. Mas vamos voltar a falar de coisa boa. Olha, aqui também tem sardinha, tem jaraqui, pacu. E para quem vai fazer o peixe esfingiano, olha, não pode faltar da farinha, viu? Tem farinha de 10 reais, 5 reais. Todo preço, tudo aqui cabe no seu bolso, viu? Então guarda o dinheiro aí do 13º salário. Venha aqui para a Feira da Manaus Moderna e vem logo fazer aqui a tua ceia de fim de ano, viu? Volto com você, Mariana. Muito obrigada, viu, Samara, pelas suas informações. A Samara falou aí de uma apreensão, né? Apesar dessa apreensão aí, a Fundação Amazonas Sustentável sempre faz a feirinha lá com produtos regionais vindos de manejo. E realizou ontem a última feirinha do ano. São produtos diversos. E olha por lá, teve música, gastronomia e, é claro, sustentabilidade. Artesanatos, doces, plantas, gastronomia e muitas outras opções de decoração ou para presentear alguém. Eu acho a feira interessante na proposta dela. Porque no mundo tão concorrido, isso aqui serve para quem tem algum empreendimento pequeno, colocar, ganhar um dinheiro. E também, nesse século XXI, ressocializar. Essa é a 14ª edição e última deste ano. Do ano passado, 2 mil pessoas visitaram a Feira da Faz. E a expectativa é que esse ano o número seja ainda maior. E o grande diferencial da Feira da Faz é justamente reunir a cultura, a sustentabilidade e a economia criativa. A economia criativa é porque todos esses expositores, todos os produtos desses expositores vêm direto deles. Então, eles produzem esses produtos e trazem para cá, para a Feira da Faz. Entre tantas novidades, encontramos o estande do Projeto Nacional Litro de Luz, que tem o objetivo de levar luz solar às comunidades ribeirinhas do Estado. O diferencial da metodologia do litro é porque a gente não chega na comunidade e entrega, pronto, o lampião. A gente tem esse processo todo de engajamento da própria comunidade, mobilização da própria comunidade, para eles montarem e eles aprenderem a montar esses lampiões. Porque depois isso vai ficar na comunidade, vai ser deles. Então, eles vão saber como cuidar, como fazer a manutenção. Então, isso é muito importante para a gente também, levar esse conhecimento para a comunidade, além também de levar a iluminação. O grupo começou a atuar em Manaus em 2016. E desde então, já realizaram esse trabalho em quatro locais. Na comunidade do Jaraquizinho, Três Unidos, Nova Aliança e no município de Carauari. Agora, os voluntários precisam voltar para esses locais e fazer algumas manutenções. e verificar como está o andamento do projeto. E é exatamente por isso que eles estão realizando uma campanha nacional de doação para arrecadar dinheiro para custear as viagens. E quem quiser colaborar, pode entrar em contato pelas redes sociais do Litro de Luz, para saber qual o procedimento. Você vai ver a seguir, Amazonas é o terceiro estado com maior número de devedores no país. E hoje nós vamos receber aqui a educadora financeira Roberta Veras, que vai dar dicas aos consumidores, viu? Agora são 6h31, nós vamos mostrar imagens ao vivo da Feira Manaus Moderna, já movimentada desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Não sai daí que a gente volta já já. Não sai daí que a gente volta já. Não sai daí que a gente volta já.